3 . . 4 . . . . . . Como é que você fez? Não, 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 não. Não tem nada de ver, não? Não tem nada, não tem nada de ver. Oh! Oh! O pessoal está tocando, Zé. O pessoal está tocando, Zé. O pessoal está tocando. Ah, mas não é que não vai cair, não é? Tá tocando bem depois, Zé. Muito bem, Zé. Muito bem, Zé. Eu estou a fazer tudo isso, Zé. Olha isso, Zé. O pessoal está tocando. Tem que buscar a pepidinha, Zé. Não, está aqui embaixo. Oh.